Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Martinha. Então, no vídeo de hoje, eu tô trazendo uma ideia pra gente poder tá reutilizando embalagens plásticas. Hoje eu vou fazer uma ideia pra beber. Eu tenho bebê em casa. Tá muito linda a ideia. É um abajur, uma luminária de mesa, bem facinho de fazer. A gente não vai usar muita coisa mesmo, a gente vai usar o baldinho e a tinta, tá? E você pode também tá decorando aí de acordo com o que você gosta. A ideia tá bem fácil de fazer e tá bem legal. Bora comigo nessa ideia, que eu sei que você vai gostar. Não esquece de antes, deixar aquele like aqui, se inscrever aqui no canal, compartilhar essa ideia aí nos grupinhos do WhatsApp pra todo mundo tá conhecendo, tá bom? E não esquece de ativar o sininho, que senão o YouTube não notifica que tem vídeo novo aqui no canal. Beijo, bora pra nossa ideia. Então, amores, pra essa ideia, eu vou usar esse baldinho aqui. Esse aqui é um baldinho daqueles que vem com lancinhos e umedecidos pra beber. Vou usar também uma pecinha dessa aqui, ela é bem baratinha. Eu comprei a R$2,90 nessas lojas aí que vende materiais de construção. Comprei esse soquetezinho aqui também, que é bem baratinho. Instalei a fiação, a gente vai precisar disso pra fazer a nossa ideia. Vamos precisar também de um moldezinho de flor. Se você não souber fazer, tira aí da internet. É bem fácil, mas essa aqui eu fiz mesmo. Vou precisar também de tinta PVA e primer. Então, eu já vou começar cortando a peça. Vou cortar essa parte aqui da borda e vou cortar o fundo também. Então, pecinha cortada. Vocês viram que eu cortei a borda, cortei o fundo, tá vendo? E agora a gente vai começar a desenhar nessa peça. Eu não tirei o papel, não vi necessidade. Eu vou pintar mesmo, não vai atrapalhar muito. Então, eu vou começar com meus moldes aqui, ó. Vou colocar eles sobre a peça e vou riscar esses moldes de uma forma aleatória. Eu vou escolher nos locais que eu quero colocar. Eu escolhi dois modelinhos de molde, um tamanho menor e um maior. Você pode usar também outros motivos, tá? Pode botar borboletas, pode botar corações, o que você achar legal aí. Então, eu já cobri toda a peça com as flores, tá vendo? Eu coloquei nos locais que eu quis colocar, tá? Eu coloquei de uma forma realmente aleatória. E agora eu vou começar a recortar. Então, vocês estão vendo que eu começo a cortar uma pétala. Eu vou cortando pétala por pétala. Ó, eu vou enfiando a tesoura pra já vazar essa pétala e vou cortando. Até o final, onde tá a bolinha, no meio da flor. Tá vendo? Até o finalzinho. Aí, eu tiro a tesoura, faço outro furo, começando pela outra pétala, sem vazar total ali o meio. E vou terminando a pétala. Eu vou fazendo assim até eu acabar toda a florzinha. Tchau. 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 Bom, então, parece que é difícil de vazar, mas não é. Apesar do baldinho ser bem durinho, ó, eu consegui vazar bastante. Ficou uma peça bem legal. Agora, eu vou pintar essa peça. Então, tá aqui a nossa pecinha pintada. Eu mostrei a tinta cor de rosa, mas eu resolvi passar um violeta, que eu acho que fica bem mais bonito o lilás. E agora, eu vou começar a decorar essa peça. Na verdade, são os detalhes da peça. Eu vou começar a colocar nos miolinhos das flores umas pérolas. Aí, você pode simplesmente só pintar ou botar qualquer outra coisinha que você achar legal, um botão. Entendeu? As ideias aí vão surgindo conforme a gente vai fazendo. Aqui é tudo no improviso. Eu vou improvisando as ideias. Então, eu resolvi colocar umas pérolas. E eu coloquei pérolas grandes nas flores maiores e pérolas menores nas flores menores. Então, olha como é que tá ficando super bacana o trabalho, tá vendo? Eu acho que vai dar um charmezinho, uma delicadeza na peça. Vai ficar bem legal. Eu comecei colando as pérolas com a cola de silicone. Mas, eu prefiro colar aqui com essa 793, que eu acho ela bem eficiente. E ela, com certeza, não vai deixar nada soltado. Apesar da cola de silicone ser bem eficiente também, porém demora muito pra secar. Então, eu resolvi usar mesmo a cola permanente pra colar o restante da decoração. Bom, assim ficou a nossa pecinha. Eu achei super bacana. Agora, eu vou começar a abrir as pétalas. Pra quem é bem clean e não gosta de muita coisa, assim já tá super bacana. Não precisa fazer mais nada. É só você abrir bastante as flores pra poder dar o detalhe. Tá vendo? Eu fui abrindo elas pra poder dar aquele detalhe, pra poder aparecer o vazado também. Então, como eu não sou nada clean, eu resolvi continuar com os detalhes. Eu peguei uma tinta aqui de cor roxa, um pincelzinho mais fininho, com as cerdas bem durinhas. E comecei a fazer uns detalhes nas pétalas dessas flores. Música E agora, pra terminar a flor, eu resolvi contornar todas as pétalas com essa cor roxa. Mas somente contornar a pétala pelos ladinhos de fora da pétala. Tá vendo? Por cima da pétala, na verdade. Eu não sei se tá dando pra ver bem pelo vídeo. Mas eu espero que esteja, tá vendo? Ficou assim, bem embarcada a flor. Eu achei que ficou bem legal. E eu vou continuar com os detalhes em roxo. Música Lembrando que é totalmente opcional a cor. Eu tô usando essa cor porque eu achei que ia ficar bem legal. Mas você pode botar a cor que vai ser legal. Rosinha com branco. O roxinho com azul. Qualquer corzinha aí que você gostar. E agora, essa peça aqui, eu não lembro o nome. Eu não sei bem o nome. Mas eu pintei ela de roxo também. E depois dessa etapa aí, eu passei o verniz pra minha peça ficar bem durável. E agora sim, eu vou pegar o soquete. Vou colocar na peça. Já com o fio instalado. E eu vou colocar e vou prender ele aí. Música 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 Então, depois disso, nós vamos colar nossa peça aí nessa outra pecinha que eu não sei o nome. Eu vou passar a cola quente, mas, gente, passa a cola permanente que vai ficar bem mais fixa, tá bom? É muito melhor e vai dar mais certo. E, então, agora a pecinha tá coladinha, tá prontinha. Olha que legal, gente, que ficou essa ideia. Música Olha que legal pra você botar no quarto da sua princesa. Até mesmo no seu quarto também, né? Eu achei super bacana. E a gente vai usar essa lampadinha aqui, que ela é bem piquitica. Ela vende em qualquer loja de material de construção aí. Tem várias cores. Música Então, amor, está aí a nossa ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra vocês estarem reutilizando aqueles baldinhos de lencinho umedecido. Então, essa é a ideia que você pode colocar aí no quartinho da sua princesa. No seu quarto também, você pode fazer um motivo masculino pra botar no quartinho do seu príncipe. Música Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui pra eu saber que você gostou e voltar com mais vídeos desse tipo. Não esquece também de compartilhar as ideias nos grupinhos do WhatsApp, Facebook, pra todo mundo estar conhecendo as nossas ideias. Ah, não esquece também de se inscrever e ativar o sininho pra você receber notificações de vídeos novos toda semana. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri